E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day galera E quero pedir muito obrigado, vocês estão mitando, estão ajudando demais o canal, muito obrigado mesmo Entendeu galera, vamos puxar aqui nossa gameplay aqui Eu vou partir pra caixa de ajuda, vou partir pro vendedor galera Vamos que vamos, beleza, vamos aqui, vamos botar um dirigir aqui, rapidão Galera, gostaria de pedir pra você se inscrever no canal se você não é inscrito, marcar aquele sininho, deixar o like O importante de marcar o sininho é porque você vai ser notificado, beleza? Então vamos lá galera, vamos no vendedor, vamos na caixa aqui primeiro O navio ali eu já fui né galera, o navio já fui, botei dirigir pra ter botado a energia né galera Que ainda tem a propaganda aí pra poder utilizar Mas tá maneiro, vamos botar um entrar aqui, vamos invadir com tudo aqui Porque aqui a gente é violento, a gente aqui é carne de pescoço Vamos lá, vamos com tudo mesmo, seja o que Deus quiser hein galera, seja o que Deus quiser Vamos lá, vamos lá Vamos ver aí galera, vamos ver aí, ó, chegou um bonitão aí, boladão Já tô com o meu racha cuca aqui, nervoso aqui ó Vamos pegar uma fruta aqui, quero pegar um zumbi por trás aí, quero pegar um zumbi por trás, eu quero magoar Vou magoar ele agora, ó galera, se não vier o verdinho, olha onde eu vou jogar ele hein Hahaha moleque, fui pertinho, acorda não, acorda não, pelo amor de Deus Vamos lá rapidão, pegou o recurso aqui, a gente pega e mete o pé cara Mete o pé porque se a gente passa aqui não dá não galera, tem pouca coisa mesmo Só tem esse caixote aí maravilhoso aí, olha isso galera Show de bola, outro racha cuca aqui pra gente rachar Hahaha moleque Vamos lá, vamos com tudo aqui galera, vamos com tudo que aqui é nóis é insanidade Vamos jogar essa parada pra cá, vamos botar um encher aqui, botar um dirigir E vamos no vendedor galera, vamos no vendedor que a gente tem que pegar aquele caixote lá hein Pegar o caixote, botar as paradinhas lá pra gente ir subindo lá Que eu quero ver se eu consigo o lance do... vamos lá vendedor aqui pertinho aqui, botar um correr aqui Quero aquela textura cara, aquela textura lá Falaram que tá dando uma textura também no bunker né, no baú do bunker lá Mas vamos lá, vamos com tudo Papá 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 hein galera, é moleque Vamos lá, depois a gente vai dar uma farmadinha aí na floresta nível 3 Vamos ver se a gente consegue pegar aquela... Catatumba lá, sei lá, o nome daquela desgraça lá Beleza, show, o vendedor tá aqui Vamos lá trocar logo a parada com o vendedor aí galera Vamos trocar uma parada com o vendedor aí Cadê, vamos botar nossa máquina de costura aqui, show Vamos comer a frutinha aqui galera, vamos comer a frutinha aqui Esse rolamento eu não quero Essa parada aqui eu não quero Porque eu já tenho bastante galera, tenho bastante Não sei que eu tô vindo com água cara, não sei Vamos ver aqui ó, olha isso galera Nós temos 1.200 pontos Vamos colocar aqui 36 dentes aqui, beleza Show, vamos botar mais 50 aqui galera O negócio tem que farmar insanamente Vamos botar o olho de gato aqui mano, olho de zumbi aí, beleza Show de bola E 24 crânios aí galera, 24 crânios Olha isso, quase 2, ó, quase 2 cais de... De bagulho de zumbi hein galera A gente vai pegar, vai pegar Eu tenho lá no meu baú lá, beleza galera Vamos fazer o seguinte agora galera Vamos dar uma farmada violenta aqui A gente tem que... Pô, tem que pegar bastante coisa aqui galera Tem que pegar bastante coisa Pô, vamos naquela moto aí cara Aquela moto é linda demais cara Será galera que essa textura vai sumir depois cara? Pô, não sei não hein galera Não sei não, tá abrindo de novo Vai que de repente mudou Tem alguma coisa aqui dentro Tem nada porra, maluco pobrezinho hein cara Maluco pobrezinho Vamos lá, vamos com tudo aqui Vou fazer o seguinte Vou fazer umas doada nele aí galera Vou fazer umas doada nele ali Vou fazer o seguinte Vamos lá, vamos botar nessa moto aqui Uma paradinha aqui ó Guardar na moto dele a paradinha aqui Só de sacanagem galera Olha isso Quem sabe você vem aqui ó galera Depois de mim E encontra esses itens aí Vocês vão ficar doidos, malandos Vamos deixar aí Vamos deixar ali só de sacanagem E vamos ver se vai aparecer na próxima Na minha próxima ida pra Pro vendedor galera Pro vendedor Nossa próxima ida aí no traficante aí Vamos ver hein Vamos ver aí Beleza, eu botei aqui Eu botei o baú aqui galera Tem que tomar cuidado cara O baú aqui Vamos na floresta encantada Lá vamos botar um dirigir aqui cara Pra gastar esse combustível aqui Porque lá é longe Eu tô com 23 só de Energia não vai dar cara 23 só não dá Então a gente tem que botar pra dar uma corridinha aí Tem que guardar aquele baú ali galera Temos que guardar aquele baú ali Que a gente não pode perder ele hein Se perder ele Pô, vou chorar hein cara Vou chorar porque os vídeos é top Que vocês se amarram né Nas aberturas de baú cara Sempre passa de 15k cara Impressionante como vocês mitam Nessa parada aí Beleza Vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos esperar aqui um pouquinho aqui Pá, beleza Joga pra cá, show Agora vamos Agora vamos pro nosso objetivo aqui É, se vier um montão de uma vez Nós vamos se ferrar Porque a nossa racha cuca tá na miséria Mas vamos lá Vamos com tudo aqui Que é moleque Aí sim Só pela beiradinha galera Só pela beiradinha aí Pra gente poder ficar na disciplina aqui Show Não pega ninguém ali na meiuca Até aqueles fracotezinhos ali A gente deixa Vamos lá Beleza Vamos com tudo Vamos com tudo Rapaz Deixa no comentário Que já conseguiu a textura aí galera Deixa no comentário Beleza Show Vamos com ele Mais uma só Que ele não vai cuspir não Não vai dar tempo Que a gente destroça ele Pô, vai ficar Vai ficar Não vou pegar não Sacanagem cara Na moral Sacanagem O jogo tá apelando demais Não sei o que tá acontecendo No começo Nos dois primeiros dias de Halloween Aí tava bombado Bombado Agora pô O recurso tá fraquinho Tá na merda Impressionante isso Veio logo dois Aí Show Show Já era Atrapalhado Atrapalhando o bom andamento Do nosso trabalho Beleza Vamos lá Vamos com tudo Ih rapaz Viu grandão Será que viu grandão Ah Ele não esperou o tuba Ele não esperou o tuba Vai Vai Aí deu ruim Galera Aí deu ruim Ih galera O cara veio bonito aqui Galera O cara veio bonito aqui Tá lá Olha lá Olha lá O palhado Tinha que pegar o boot também Cara Pô Que eu fico indivinado É que não pego o boot Cara Impressionante Mas vamos lá galera Vamos lá Vamos lá Vamos na floresta 2 Aqui Não vamos encerrar nosso vídeo Opa O evento do O evento aqui do camarada Aqui galera Eu vou ter que encar Rapidão aqui Vamos pegar essa moto aqui Vamos encar Rapidão aqui Galera Vou lá voando Ó galera Chegamos aqui Vamos lá Rapidão lá Já fui em casa Já peguei a paradinha Ali Vamos botar um dirigir Aqui pra gente não perder tempo E lá a gente só consegue Quando vai dirigindo né Quando vai dirigindo Depois a gente volta na floresta Ali nível 3 Ali galera Pra gente poder ver Por isso que é bom Sempre tá com uma arma na moto Cara É sempre bom Porque a gente não Pô Gastei combustível A toa ali Porque eu não tô indo prevenido né Mas vamos lá Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa aqui Nesse evento Já caímos aqui galera Já caímos aqui ó Vamos lá Vamos lá mandar um Vamos mandar um belezinha Aqui pro camarada Aqui Show Rapaz Aquele ali é bravo hein Aquele ali é bravo hein Galera Vamos botar um Já matei todos Não matei ninguém ali galera Que porcaria foi essa aí Atirei nos caras lá Não matei ninguém E os caras pararam ali Olha isso Ih bugou galera Não bugou não Bugou não Vamos lá Hi 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 Vamos lá Cara impressionante Bugou o camarada ali galera Olha como ele morreu Galera ele morreu com a mão pro alto Galera Olha isso Hi 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 Moleque Fui mal hein galera Fui mal nessa parada aqui hein Impressionante hein Impressionante Repara não galera Cachorro tá latindo Pra caraca lá Perturbando Não sei o que tá acontecendo Cara Vamos lá Vamos lá Tinha essa mochila aqui Eu não quero Essa mochila eu não quero Beleza Vamos ver se o outro candango aqui ó Cara impressionante cara Porra Não sei se é porque Eles me deram muito tiro Caraca Não tem nada de bom aqui cara Nada de bom Olha isso Dá pra assistir aqui no finalzinho Só ocupando espaço Vamos ver se nas motos deles Tem alguma coisa lá Vamos ver Vamos ver aqui ó Tem uma moto parada aqui Tem três motos galera Pelo menos agora o evento Vem com três motos né Vamos lá Vamos ver se tem coisa boa Aqui nessa moto aqui Pô essa moto aqui é minha galera Pô tubarão vacilando aqui Caraca mal Haha moleque Tubarão dando mole aí ó Aqui já veio uma parada maneira aqui hein galera Já veio uma parada maneira aqui ó Vou trocar aqui Vamos trocar essa barrinha de alumínio aqui Barrinha de alumínio a gente nem quer mais Vamos ver aqui galera Vamos botar essa parada pra cá Beleza Show Vamos ver agora galera Vamos ver agora Vamos beber aqui ó Um, dois, três, quatro Vamos jogar pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos esvaziar aí ó Esvaziamos Vamos beber mais uma aí ó galera Vamos beber mais uma ali Na verdade ficou duas vazias aqui Vamos botar pra cá O alto eu não quero galera Isso aqui eu quero Isso aqui eu quero Mochila eu não quero Beleza Mochila eu não quero Vamos dar um mijão na moto do camarada aí galera Vamos com tudo que é Vamos com tudo Vamos com tudo aqui Que aqui a gente é insanidade pura Beleza Vamos ver Vamos ver Depois a gente pega tudo Tem direito ali hein galera Pega tudo tem direito ali Vamos abrir aqui Beleza Outra moto aqui E vamos lá galera Caraca abriu Oh meu Deus do céu Outro baúzinho cara Olha isso Uma modificada aqui Tá maneiro o baúzinho pra cá Vamos jogar aqui ó Vamos jogar aqui ó Beleza Show Vamos Um, dois, três Vamos jogar aqui Beleza Vamos encher aqui ó Tá bonito hein galera Vamos beber aqui Cara ainda bem que eu tava com essas águas todas aqui galera Olha isso ó Dez galões aqui ó Vamos lá Vamos pegar aqui Beleza Show Vamos pegar o que tem aqui Não tem muita coisa aqui de boa não Tem um veado aqui E tem um caído aqui Tem um camarada caído aqui ó Pelo menos a glockzinha dele Tá melhor do que essa botinha aqui Vamos lá Vamos lá Infelizmente só foi isso aqui né galera Só foi isso aqui Vamos pegar nossa moto aqui Vamos guardar as paradas na nossa moto aqui Outro baúzão aqui Rapaz Vai ter vídeo hein galera Vai ter vídeo aí pra gente aí Vamos enchendo aqui O que que eu vou botar aqui Vou botar essa arma aqui Vou pegar o meu Racha cuca Vou equipar Vou botar outra arma aqui Beleza Não vou dar uma hora de perder ela não Tá Então galera Vamos fazer o seguinte Ainda tem um pouquinho de tempo de jogo aí Vamos naquela Floresta nível 1 Só pra gente poder pegar As paradinhas ali do zumbi ali Rapidão ali E a gente encerra nosso vídeo Valeu Então vamos que vamos Que aqui a gente é Carne de pescoço mesmo Olha isso galera Olha isso Olha quantos eventos Olha quantos eventos apareceu de uma vez Rapaz Vamos fazer o que né Vamos fazer o que com esses eventos todos Cara Vamos botar aqui um Um dirigir aqui Beleza Boladão Dirigir boladão aqui Tomara que venha coisa boa aqui pra gente Aí galera Tomara Vamos lá Vamos com tudo Isso aí Isso aí Vamos lá Colocou um entrar Rapidão A gente detona essa floresta aqui Rapidão Ela é pequena E o zumbizinho aqui é fraquinho Nem boot acho que vem aqui Cara Se vier vem com Bandeirinha branca aí Pra gente Não pegar eles Cara Que aqui a gente Tá lindão né Cara Nossa armadura aqui Com esse zumbi que tem aqui Cara Não encara a gente não Olha isso Vamos ver o que ele Forneceu pano Forneceu pano pra gente Cara Forneceu pano Beleza E esse daqui É o Veloster Pô Meu Deus do céu Vamos ver se a gente Minha voz falhou agora hein galera Vamos ver se tá Tá naquela pontinha lá Não tá não Tá não Ainda não tá viu Pegamos os camaradas ali Beleza Agora a gente O que a gente faz A gente vai de ponta a ponta Já tem até um baúzinho Pra gente pegar Beleza Show de bola E o zumbi pra caraca Pra gente massacrar Tudo de uma vez galera Tudo de uma vez Vamos botar água aqui Vamos botar essa parada pra cá Beleza Show Vamos lá Caraca O zumbi todo de uma vez É isso mesmo Todos ali Rapaz Vamos lá Boa Arrancamos ali o cucurucu dele Beleza Um dente Esse aqui A gente pega a comida dele Show de bola Esse aqui A gente vai arrancar ele no meio também Rapaz Nada Não dropou nada Não dropou nada Beleza Vamos pegar esse zumbi aqui Beleza Caraca Quando vem rapidinho assim É complicado Quando vem esses remoledinhos aí Veio nada de bom aqui galera Nada de bom Nada de bom mesmo Show Afundamos aí Vem um lúmulo mal ali Galera Quebrou hein Quebrou aqui Vamos pegar o outro aqui Que tá usado Brincador Vai ver Rapidão aqui Vamos ver aqui Não Já tentei ele Já tentei ele Vamos ver aqui o A mochilinha aí Show Moleque Que isso galera É muita violência Ó Vamos comer essa parada aqui Porque a gente tá com pouca vida Opa Pega ali Pega ali Pega ali Beleza Show Tá resolvido Tô tudo aqui Cara É isso mesmo Ó Moleque Rebentamos todos Rebentamos Caraca Muito fraquinho Tá muito fraquinho Deixa no comentário Que vocês acham Pô Essa atualização Que eles fizeram aí Eles fizeram uma atualização Que porra Brincadeira não Brincadeira não Que deixou o jogo zoado Porra Tava vindo recurso Pra caraca Acho que foi um erro deles Por isso que eles seguraram Um pouquinho Mas vocês não vão desanimar O tubarão não O tubarão vai conseguir Aquela textura lá Antes de acabar o evento Beleza Show Pegamos outro dente ali Essa paradinha aqui Essa aqui já abrimos Vamos lá galera Vamos lá até o final lá A gente pega e encerra Nosso vídeo aí Porque já limpamos Já a floresta né Muito fácil Muito fácil mesmo Olha isso Chegamos lá Na nossa moto lá Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Tamo junto Abração Fui